Música Tudo bem pessoal, aqui é da Arte Nerd Studios e neste vídeo vou fazer o Chau Carneiro e seu amigo Bitsy espero que gostem do vídeo Música Para isso vou usar algumas ferramentas massa de biscuit colorida, algodão e cola Vamos começar fazendo o corpinho do Chau Música Ah, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho Música Fiz a boca dele usando meio círculo de massa Música Os olhinhos deles são bem simples, você pode fazer duas bolinhas de massa branca Usei super cola e algodão para poder preencher o corpinho dele, assim vai ficar mais legal O cabelinho dele é bem simples, só colar um pedaço de algodão Música Você sabia que a série de episódios do Chau Carneiro é totalmente produzida em stop motion? Os personagens são feitos de massinha e a empresa responsável é a Ardman Animations A mesma que fez Wallace e Gromit, que é meu favorito e a fuga das galinhas Música Depois é só fazer os bracinhos, os dedinhos e está pronto Música Para o Bitzer eu começo com a cabeça Música O focinho dele é bem grande e depois fazemos a boca e os dentes Nesta hora você tem que ter muita paciência Música 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 Faço as orelhas com massa marrom claro Ah, e não pode faltar o chapéuzinho verde de crochê que ele tem Música 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 Agora vamos fazer o relógio dele São os detalhes bem pequenos que deixam o personagem muito legal Para dar um detalhe mais legal no relógio, eu usei tinta metálica prata Música 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 No outro braço ele usa uma pulseira branca com detalhes em azul Música 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 Agora é só montar Música 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 Para a base eu usei 3 peças de madeira e cobrei com massa Música 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 Também vou usar restos de madeira moída para simular o feno Música Música Depois que fizer tudo isso, é só colar e está pronto. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, eu me diverti bastante fazendo eles e pretendo trazer mais personagens em breve. Então já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Ah, e se você quiser, compartilhe o vídeo com quem também gosta de chá ou carneiro. Obrigado por assistir e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho